Então galera, esse vídeo vai ser rápido, é só pra mostrar pra vocês esse jogo Pou. Pou é um jogo que... estilo tamagotchi que você cuida de um alienígena. Ele começa todo sujinho, você tem que alimentar ele, dar energia pra ele, brincar com ele e tal. Você pode fazer vários minigames e assim você vai ganhando experiência, ganhando vida. Esse jogo tá fazendo o maior sucesso em vários países, então eu vou fazer esse vídeo rapidinho só pra deixar esse link na descrição caso você queira jogar ele. Esse vídeo foi rápido, mas eu vou fazer mais um vídeo depois dele. E é isso, aí tem algumas screenshots. Eu vou explicar cada um de screenshots agora porque passou bem rápido, vamos lá. Então, isso aqui é a cozinha onde você dá comida pra ele, mas tem que tomar cuidado pra não dar comida demais ele engordar. Tipo, o meu tá bem gordo. E você ainda pode personalizar o visual dele. Tipo, eu coloquei esse terno mafioso aí da hora e uma lâmpada pra quando você apaga ele dorme. E esse negócio é pra jogar com ele. O pai tá me zoando aqui. E esse negócio aí é pra fazer ele dormir. Então, eu vou acabar o vídeo por aqui. Não esquece do like favorito e baixe o jogo que é muito bom. Falou!